Vamos ver o cavalinho, olha a nogueira da minha mãe, o Johnny, vamos ver se o cavalinho já comeu o vermífugo lá que eu coloquei, não. Aqui tem água também, o vermífugo que eu coloquei para o deno-maçã e a nossa poeira aqui, olha está comendo, não, não comeu nada, não está comendo azeite, o vermífugo aqui nada, não é bonito, vamos colocar aqui, eu disse obrigar a comer, olha ali, enquanto eu tiver a ver ao redor aqui o bonitão não vai comer, olha, na hora que acabar ele vai, muito contra vontade, ele vai comer o vermífugo e a maçã.